Música 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 A ver, a ver Preso, e ele? E ele? E ele? Saliou com você, quase bancada por sua culpa Bueno, como é seu nome? Denis Denis Deninho Ficou na cadeira ou não? Um pouquinho Quanto tempo? Duas, três horas Ah, pouquinho E agora vou voltar de volta, vai saltar de volta? Não, estou aqui Esperando por Messi Por que você fez isso? Adoro Messi Primeiramente Mais que nem mar E você, você fez num momento assim Mirou para o céu Graças a Deus Que ele me deu o agasarro E se Deus quiser Ele vai vim aqui Para assinar Para firmar-te a remera Justamente E você agora é uma celebridade? Uma celebridade? Quinze minutos Obrigado, amigo Tchau, Denis Cuidate Portate bem, Denis Por favor Aí está, tudo preso um rato Pero já volviu Casi, casi Que me lustra o botín Pero não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau